Trazendo aí para a comunicação interna, o desafio é enorme, não é todo mundo que conhece a história da Hachuelo, a gente tem hoje 40 mil colaboradores e a gente até brinca que a gente trabalha do fio à parcela final, a gente tem 40 mil colaboradores focados em entregar uma mercadoria de qualidade para o cliente com preço acessível e para isso acontecer, a gente tem desde as nossas fábricas no Nordeste, costureiras, a gente tem toda uma equipe por trás, passa pelo CD de Guarulhos, CD de distribuição que a gente tem no Nordeste, em São Paulo, depois dos CDs a gente vai para a loja, então a gente tem toda uma cadeia envolvida e a gente precisa comunicar todo esse time para todo mundo estar engajado no mesmo tempo, no mesmo timing de tudo que acontece na empresa. Sem falar que a gente tem o CCR, que é o Contact Center, então o cliente ligou para fazer algum elogio, alguma reclamação, quer saber alguma coisa, toda a equipe que atende também a colaboradora da Hachuelo, então assim, digamos que a gente não terceiriza quase nada, é uma cadeia enorme por trás e a gente que é da área de comunicação corporativa e interna, a gente tem um desafio muito grande de manter todo esse pessoal alinhado aí com o propósito, com a estratégia, com tudo que está acontecendo na empresa, né? Então, o desafio que a gente tem é trabalhar com todo esse público atendendo da melhor maneira, então para isso acontecer a gente tem ferramentas de comunicação que a gente expandiu para todo o Brasil, a gente tem projetos, ações, campanhas, mas tudo isso junto com todo esse time que a gente tem em torno de oito pessoas aí de comunicação para levar a comunicação para todo o Brasil. Então, eu acho que o desafio é manter todo esse pessoal aí antenado, engajado, motivado e claro, com a informação sempre presente em tempo real para todo mundo, esse é o nosso maior desafio, sem dúvidas. E falando agora um pouquinho da comunicação para fora, é isso, é o mesmo desafio, só que mudando aí o colaborador interno para os nossos clientes, né? A gente tem que saber o time do que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo, por exemplo, o Covid, aconteceu aí a aceleração digital, a transformação digital, então como que a gente vai comunicar, como que a gente vai aderir moda, varejo a isso que está acontecendo? Então, é o mesmo desafio, só que pensando no mundo para fora, o que a gente está vivendo no momento e o que o cliente quer escutar, o que o cliente quer ouvir, né? Então, assim, a gente fala na Riachora, a gente fala, não, a gente pratica, que é o cliente no centro de tudo. Então, o que ele quer, o que ele deseja, a gente vai ter que correr atrás para comunicar e para satisfazer o desejo dele na nossa loja. Obrigado. 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 Obrigado.